Agora a gente tem em algum lugar no interior da África do Sul. Bom dia. Agora a gente tem em algum lugar no interior da África do Sul. Na verdade a gente só parou pra tomar um café, ainda falta um... Acho que ainda falta uma hora pra ele chegar lá. Esse lugar, além do safari, é um spa, chama Aquila. Aquila Safari & Spa. É um safari spa, faz todo sentido. Mas é o melhor que a gente vai encontrar perto de Cape Town. Agora a gente vai pegar o safari. São duas horas e meia de tour. Tem o Big Five, que é o leão, leopardo, inoceronte, elefante e o búfalo. E aí Tchau. Música Obrigado por assistir! Boa, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life Maybe let's take a drive, take a drive A pleasure to take a drive O bom que você faz AirBnB é que você conhece várias agentes novas O cara tá olhando aqui, viu O lado complicado é que quando a gente perde a chave, tem que... Pow, pow, pow Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.